Bom dia a todos. Nessa edição da Semana Científica da Escola de Enfermagem, a 17ª, a executiva da semana pensou numa forma de organização dos trabalhos onde a gente pudesse estar discutindo nas diferentes mesas e painéis a questão do projeto político da Escola de Enfermagem e trabalhando com os desafios que são colocados para esse projeto na questão da formação em saúde. Nesse sentido, a gente pensou em três grandes eixos temáticos que atravessam, de certa forma, o projeto político do curso de graduação da escola. Sem esquecer ou sem deixar à margem a questão da pós-graduação. Então, são três grandes eixos. A questão da avaliação dos projetos pedagógicos, dos cursos. É uma questão que traz para a gente pensar a graduação, a questão da enfermagem, licenciatura e como essa questão da avaliação atravessa ou conversa com a pós-graduação. E aí, na questão da avaliação, a gente pensa na questão da avaliação da graduação com INEP e na avaliação da pós-graduação com a CAPES. E lembrando que nós temos aqui hoje na escola dois cursos de pós-graduação. Além dos cursos de especialização, nós temos hoje aqui na escola o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Então, assim, como é que a gente pode fazer uma conversa da avaliação da CAPES com a avaliação do INEP? Pensando aí no projeto pedagógico do curso de graduação. O outro grande eixo é a questão das metodologias de avaliação de aprendizagem. Que é uma questão que está sendo posta, não só hoje, mas há algum tempo sendo discutida, na questão da formação do profissional em saúde. Então, assim, a questão da inovação, os novos cenários de aprendizagem, os novos métodos e metodologias pedagógicas de ensinar e aprender. Então, nesse eixo, nós havíamos pensado em debater essas novas técnicas e tecnologias que estão sendo empregadas hoje no currículo de graduação e como é que a pós-graduação entra nessas questões. E aí, pensando um pouco no movimento que a universidade vem fazendo de tutoria. Ou seja, os alunos de pós-graduação dos cursos de mestrado e doutorado entrando para fazer o apoio e a tutoria de alunos de graduação. Uma coisa que a gente já vem fazendo aqui na escola, dos nossos alunos, dos nossos mestrandos, entrarem e estarem próximos dos nossos alunos de graduação. E aí, pensando nessa questão das metodologias ativas. A outra mesa, o outro eixo, é a questão da transversalização. Que dentro da proposta pedagógica dos cursos da área da formação em saúde, a gente tem alguns eixos que atravessam e transversalizam o currículo como um todo. Um deles, a gente pode citar aqui, é a questão da política de saúde. É um eixo que atravessa o curso de graduação como um todo. Então, pensar isso, como é que a gente aqui na escola de enfermagem, como é que a graduação, como é que as disciplinas têm se comportado em relação a isso. E aí, pensando, como é que também a pós-graduação tem fomentado essa discussão no interior da graduação. Essa semana científica, ela não foi pensada unicamente. Na verdade, é uma construção que a escola já vem fazendo há algum tempo de discussão da formação em saúde aqui dentro da escola. Então, se a gente olhar bem os eixos e a forma como a gente vem organizando, isso é fruto dos dois fóruns de integração que a gente vem fazendo aqui na escola, dos diferentes debates que a coordenação de curso e aí junto com o colegiado de curso vem fazendo em relação à graduação. Então, na verdade, a proposta é trabalhar nessa semana, nessa 17ª, tentando puxar dos departamentos, da graduação e da pós-graduação, quais são os elementos e as ferramentas que estão disponíveis para a gente poder trabalhar os desafios que a formação em saúde vem apresentando hoje. Não só aqui na escola, mas expandindo também para todo o território aqui, o entorno, que são os nossos serviços de saúde, e a gente localiza isso no município de Niterói. A Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, desde 1988, realiza o evento Semana Científica, como espaço destinado à avaliação e divulgação, socialização de trabalhos científicos desenvolvidos nas diversas áreas do conhecimento e enfermagem, representando uma oportunidade de conhecer e apresentar para toda a comunidade científica a produção dos docentes e alunos de graduação e pós-graduação da escola e abrigar trabalhos de pesquisadores e alunos de outras instituições. Esse é o espírito da nossa semana. O exercício de tal atividade implica no desenvolvimento da função social e científica da universidade e, ao mesmo tempo, revela a capacidade empreendedora das lideranças e dos grupos de pesquisa no interior da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Nestes 17 anos de Semana Científica, construímos uma história de troca de experiências e ampliação das relações acadêmicas e de pesquisa entre as diversas facetas e interfaces dos problemas e situações que interferem na vida e saúde das pessoas e comunidades e que se encontram registradas nos folders e livros de resumo da semana e que podem ser acessados pela comunidade acadêmica. Estes fazem, hoje, parte da memória da nossa instituição. Durante a Semana Científica, é estimulado o encontro com profissionais de diversas áreas de conhecimento, em que a troca de experiência é fundamental no desenvolvimento de novos saberes, além de possibilitar a consolidação do conhecimento na área da enfermagem. No ambiente da Semana Científica, é possível conhecer as atividades de iniciação científica extensão, estágios e programas especiais de capacitação que são desenvolvidos no interior da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa e de outras instituições parceiras. Na 17ª edição da Semana Científica da Escola de Enfermagem, estaremos realizando uma avaliação da produção de conhecimento na escola em articulação com a graduação e a pós-graduação, como forma de consolidação do já aprendido e da busca do a aprender. Reflexões que avançam na discussão entre teoria e prática de ensino, pesquisa e extensão, tendo como foco os serviços de saúde e espaços privilegiados e significativos no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. A Semana Científica significa, deste modo, um espaço em que a construção do conhecimento ocorre de forma ética e comprometida com a vida. Na verdade, a gente tem seguido, acho que durante três anos, a nossa fala tem sido pautada na nossa apresentação do evento, que é construído pela direção. e, como a gente está gravando o evento, ele tem que ficar realmente registrado, o que a gente pensa dessa semana. E vocês viram, quer dizer, a Ana já falou sobre como foi organizada a questão das conferências, os painéis, quais os objetivos desse evento. E a gente, o tempo inteiro, quer dizer, a gente fala da questão da avaliação e fala da questão da memória também dessa escola. O tempo inteiro a gente traz a história e a memória à tona. E, para culminar com o grande marco dessa Semana Científica, eu quero, assim, além de convidá-los para participarem todos os dias, os debates e trabalhos que serão apresentados, convidar todos vocês para a sessão de encerramento desta semana, que vai ser no dia 19, que teremos marcos realmente, assim, que muito representação, representarão a nossa instituição internamente e externamente. teremos a oportunidade de homenagear pessoas, talvez não possamos homenagear todas as pessoas merecedoras, mas, assim, pessoas que ajudaram a construir essa escola e continuam contribuindo com a qualidade da nossa instituição. Então, muito obrigada a vocês, sejam todos bem-vindos a essa Semana de Enfermagem. e nós vamos passar a palavra agora para o senhor Heitor, que vai dar encerramento à sessão de abertura. Muito obrigada. Eventos dessa forma e dessa natureza se realizem sempre na universidade. É um aprimoramento que a universidade consegue ao ter, ao longo do ano, uma série de eventos, e eu comentava aqui com algumas professoras, conversando antes de iniciar essa solenidade, a pujança da universidade em realizar sucessivamente encontros, seminários, mesas redondas, semanas, que promovem, justamente, a discussão de assuntos importantes e a participação efetiva dos alunos. Então, isso é extremamente útil e benéfico à universidade. Não só por parte da área acadêmica, que é a atividade fim da universidade, mas também através das nossas pró-reitorias, que, volta e meia, estão envolvidas também em eventos de treinamento, de divulgação, de aperfeiçoamento. Então, nós vemos a universidade crescer dia a dia. E isso, para nós, que já estamos aqui há um bom tempo, é muito importante, porque aqueles mais antigos conheceram a universidade enquanto ela era pequena, e ela foi crescendo ao longo do tempo, e, ao final de 2012, a previsão é sermos a segunda universidade federal do país em número de alunos. Então, cumprindo, evidentemente, a nossa atividade precípua, que é levar o ensino, a pesquisa e a graduação à sociedade que nos cerca e que nos sustenta. Então, nada mais correto do que aumentarmos, do que crescermos, do que construirmos, do que exercermos outras atividades, criarmos novos cursos, ou seja, fazermos o dia a dia que cada um de nós se imbuiu desde que cada um entrou na universidade como professor, como funcionário ou como aluno. Então, é uma satisfação estar aqui presente. A escola de enfermagem, ao longo desse tempo que eu faço parte da administração, sempre mostrou não só uma excelência acadêmica, como também uma participação extremamente importante nas demais tarefas e atividades da universidade no nosso dia a dia. Portanto, é uma satisfação muito grande. Quisera eu que o tempo permitisse que a gente viesse mais vezes. Mas, de qualquer maneira, fica essa visita. Eu me sinto muito bem aqui e gostaria de voltar sempre, estar sempre presidindo, como é essa oportunidade, a realização de sessões inaugurais, de semanas, de eventos que venham engrandecer o funcionamento e a atividade da escola de enfermagem. De modo que só posso desejar, em nome do Magnificator, um amplo sucesso ao evento, que tenho certeza que acontecerá, dada a sua preparação, dada a sua importância e dada até a sua experiência, porque é a 17ª. E desejar esse amplo sucesso e que os trabalhos se realizem com toda a clareza e dando a oportunidade para que todos nós aqui presentes possamos discutir melhor a questão da escola, do seu funcionamento, das suas atividades, tanto na área administrativa, na área política e na área acadêmica. De modo que muito obrigado a todos e sucesso ao evento. Em nome da direção, da escola, corpo social, estudantes, professores e técnicos administrativos, nós agradecemos ao professor Heitor, que é uma pessoa que tem, assim, ao longo do convívio na universidade, a gente costuma dizer o seguinte, nós pensamos muito diferente, não é, professor? Nós temos, assim, embates sérios no conselho universitário, mas, assim, de forma muito respeitosa. Então, há um respeito muito grande na pessoa e na figura, na representação do profissional, e os demais. Eu queria que o senhor levasse o agradecimento à administração da universidade. E, assim, muito obrigado por estar conosco. e dizer que o senhor também é uma pessoa que nós temos a maior estima e o maior carinho nessa escola. Então, muito obrigada por ter vindo. Nós vamos dar por encerrada a sessão de abertura e já vamos convidar a professora Ana Lúcia Abraão e a professora Marilda para coordenar os trabalhos da mesa da conferência que vai seguir de imediato. Muito obrigada e sejam todos bem-vindos à 17ª Semana Científica da Escola de Enfermagem. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer à professora Sidênia, ao professor Mauro, à comissão organizadora, pelo convite. Quando a gente é convidado pela segunda vez, por um lado, é um alento de que, bom, a gente foi lembrado mais uma vez. Por outro lado, é um compromisso porque a gente não pode se repetir e, de alguma forma, tem a responsabilidade de trazer mais alguma contribuição. Então, a temática que me foi solicitada é a questão da avaliação dos projetos pedagógicos. Eu vou trabalhar aqui essa temática no viés da avaliação no contexto de sinais, que é o que eu tenho trabalhado mais e articulado aos processos de autoavaliação institucional, que também faz parte, é um elemento previsto nos sinais, mas que nos dá uma maior liberdade de ação em termos avaliativos de projetos pedagógicos. Bom, por que avaliar a educação superior? A avaliação, por si só, ela é fundamental para o avanço da humanidade. qualquer inovação acontece a partir de uma avaliação. Portanto, nós não seríamos o que somos hoje como humanidade se não houvesse momentos de avaliação, sejam eles formais ou informais. Na educação superior, da mesma forma, só há avanço na educação superior a partir de processos avaliativos. Sejam eles externos, sejam eles internos. no Brasil e também de forma como uma tendência mundial, a avaliação tem como finalidade principal a qualificação da educação superior. A gente sabe que nos últimos 10, 15 anos no Brasil houve uma explosão de instituições de ensino superior, o que facilitou o acesso e a democratização de vagas para muito mais pessoas. No entanto, o que se discute é que não adianta termos mais vagas se não garantirmos a qualidade da educação superior, seja no sistema público, seja no sistema privado de educação superior. Então, como eu falava, é uma tendência internacional essa busca pela qualidade. E ela tem como finalidades principais a regulação e o controle das instituições, então, que realmente as instituições garantam uma formação de ensino superior adequada, colocando à disposição da sociedade, como falou o professor Heitor, o ensino, a pesquisa, a extensão, para que possamos também contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Além da questão da qualidade da regulação e do controle, existe uma tendência internacionalmente, é muito mais frequente os alunos ou futuros alunos da educação superior escolherem a sua universidade, a sua instituição de educação superior, através ou por meio dos conceitos de avaliação que essas instituições têm. Então, a avaliação, e no exterior se fala muito em acreditação, ela deveria servir também para que um estudante pense, não, eu vou para esse curso de enfermagem ou aquele, porque esse tem um melhor conceito, seja na avaliação externa, seja em seus processos de avaliação interna. Então, esse olhar não é muito comum ainda no Brasil, mas se avança nessa perspectiva também. E um outro aspecto bem interessante é que fazer parte de sistemas de avaliação formais oficiais leva a uma facilitação de equivalência de títulos e diplomas. Isso é uma tendência internacional e o Brasil já está sendo cobrado nessa perspectiva. Certamente aqui na UF também acontece e nós temos tido lá na PUC diversas situações em que alunos vão para a Europa ou vão para os Estados Unidos, mas principalmente na Europa e para validar o seu diploma na Europa ou mesmo para aceitá-lo em cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado na Europa, precisam comprovar que o seu curso fez parte de um processo de avaliação formal e com um bom conceito. Então, nós tivemos faz umas três semanas uma mãe de uma aluna, era da medicina e teve que levar, nós tivemos que fazer um documento assinado e, como é que a gente diz, reconhecido em cartório de que o curso da medicina da PUC era nota 4, que era o mínimo aceitável para que pudesse validar o seu diploma lá. Então, essas exigências internacionalmente já estão postas e no Brasil elas começam a aparecer também por conta do processo e do sistema de avaliação. Então, não é uma invenção brasileira o uso de conceitos de avaliação externa em processos de formação continuada ou mesmo de ingressos no mercado de trabalho. No Brasil, então, o atual sistema de avaliação foi implantado pela lei dos sinais em 2004, portanto, um processo muito jovenzinho ainda. Faz seis anos que nós temos os sinais e é de se esperar que um sistema tão recente tenha ainda muito que avançar. Na comunidade acadêmica se tem muitas críticas e assim deve ser para que o processo possa se qualificar, mas não poderia ser diferente em algo que ainda está se fazendo, está se formulando apesar de ter uma lei inicial. A finalidade dos sinais é basicamente aquela que se tem em termos internacionais. Então, a melhoria da qualidade da educação superior e o aumento da eficácia institucional e da efetividade acadêmica e social. Ou seja, a instituição tem que ter como fim principal a educação superior. A finalidade principal não pode ser, por exemplo, o lucro, embora nós vejamos muito isso não só no Brasil, mas também de forma internacional. Então, eu posso ter uma instituição privada que tenha a finalidade de lucro também? Posso. Desde que atenda adequadamente ao seu fim primeiro, que é a educação e o serviço à sociedade por meio dessa educação. Bom, os sinais, ele prevê duas grandes dimensões de avaliação. A avaliação externa, que é talvez aquela que mais se fale, é aquela que também mais se critica e, por outro lado, aquela que tem tido mais impacto sobre as instituições. Então, existe o processo de avaliação institucional, ou seja, a instituição, a universidade como um todo, sendo avaliada por meio de um processo de avaliação externa, a princípio, em períodos de três em três anos, toda a universidade, faculdade, centro universitário, enfim, deveria passar por avaliações externas com comissões organizadas pelo INEP. A avaliação dos cursos de graduação externa e que hoje se dá muito articulada com o processo do ENAD. A partir do ENAD é que sempre se inicia um ciclo de avaliação. Embora não seja o foco falarmos sobre o ENAD e eu vou trazer aqui algumas questões porque o ENAD como uma das formas de avaliação externa além dessa aqui e dessa aqui tem hoje uma importância bastante grande nos processos de avaliação externa. Então vou trabalhar rapidamente isso também para que a gente possa entender o conjunto. E a avaliação interna que é o foco da discussão dessa semana acadêmica é uma outra dimensão dos sinais. Então avaliar projeto pedagógico se avaliar como instituição é obrigação hoje. Embora muitas instituições e a UF é uma dessas tem uma história de avaliação interna muito anterior aos sinais hoje além de ser um princípio de gestão em muitas instituições ela é uma obrigação. Então processos consolidados de autoavaliação devem acontecer. E dentro desse contexto de autoavaliação institucional está então a avaliação dos projetos pedagógicos ou dos cursos individualmente. Então no momento que a escola de enfermagem se propõe a aprofundar a continuar os processos de avaliação de seus projetos políticos pedagógicos ela o faz no contexto da autoavaliação institucional. Essa imagem de fundo aqui fez parte de uma amostra fotográfica chamada o Espelho de Porto Alegre. A PUC do Rio Grande do Sul ela é a gestão dela é feita por irmãos maristas e um irmão bem idoso tem hoje seus 86 anos 87 fez há dois anos essa amostra fotográfica. Ele era professor da faculdade de comunicação e ao longo da vida fez muitas imagens e um foco das fotos que ele fez era do Guaíba do rio ou lago e dos arroios que desembocam no lago Guaíba. Quem não conhece Porto Alegre é um dos pontos turísticos do Porto Sol no Guaíba enfim a orla do Guaíba é um dos fortes pontos turísticos de Porto Alegre bom então ele chamou de espelho de Porto Alegre por quê? porque o espelho da água é um espelho onde a gente se enxerga onde enxerga movimento onde enxerga imagens nós temos trabalhado na universidade nessa perspectiva o avaliar é um olhar se no espelho é ver como eu estou e a cada momento essa imagem muda assim como muda a superfície de um rio por exemplo e por isso que eu preciso avaliar continuamente porque essa imagem nunca é a mesma o que está no entorno desse rio e que se reflete sobre o espelho é sempre um outro cenário e por isso eu preciso continuar avaliando sempre na orientação de autoavaliação da CONAS eu destaco aqui algumas das finalidades da autoavaliação então a primeira essa é o olhar se no espelho é produzir conhecimento sobre a realidade do curso então avaliar é produção de conhecimento sobre a trajetória sobre a missão sobre o viver de um determinado curso é o momento de compreender os significados do conjunto das atividades para melhorar a qualidade educativa sempre de novo a qualidade educativa como pano de fundo dos processos avaliativos no sentido de alcançar maior relevância quer dizer se a UF o curso de enfermagem da PUC é um curso jovenzinho nós temos 12 anos completados então o curso da UF e outros cursos pioneiros no Brasil são para nós sempre aqueles modelos e para que continuem sendo esse modelo como também é o curso daqui e essa referência precisam continuar discutindo sempre quer dizer não dá para se acomodar em cima de uma relevância histórica que se tenha mas eu preciso olhar sempre como estou e para onde vou dentro daquela ideia assim do caminhar aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnico administrativo então é sempre um momento de renovação de compromisso da atividade pedagógica fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais um momento como esse de semana acadêmica também faz isso fortalece as relações de cooperação fazer avaliação reflexão a partir desses momentos também é isso fortalece potencializa a avaliação quando eu discuto ela num evento como esse aqui e tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade sempre quer dizer uma instituição que não esteja vinculada e a serviço da comunidade não é uma instituição de educação superior como se espera que deva ser pode passar avaliação do projeto político pedagógico então um pouquinho mais sobre o significado da avaliação é um espaço de conhecimento na orientação para as mesas que eu recebi do professor Mauro dizia lá que avaliação ou projeto político pedagógico tem por trás essa percepção de que o processo de educação é um processo de educação permanente e rico de possibilidades pedagógicas e diverso na medida em que alcance um padrão excelente de formação e fomentador da cidadania quer dizer na emenda dessa dessa semana acadêmica e mesmo dessa fala inicial do painel que vem depois está aqui a avaliação é a busca contínua pela excelência e fazer parte de um processo avaliativo é exercício de cidadania projeto pedagógico mudança de projeto pedagógico avaliação de processo de projeto pedagógico é um processo dialógico e participativo uma vez que o empreendimento dessa natureza não é um ato solitário quer dizer ninguém pode fazer avaliação de um projeto pedagógico sozinho não é uma direção não é uma coordenação são todos os atores envolvidos então uma ação cooperativa que se faz compromisso é diálogo e decisões compartilhadas é adesão da comunidade acadêmica então a adesão da comunidade acadêmica a esse processo é fundamental não dá pra fazer com metade das pessoas não dá pra fazer com parte das pessoas é compromisso de todos essa essa citação ela vem de um livreto que aliás eu não posso esquecer de entregar pra direção depois junto com algumas outras publicações sobre avaliação do projeto pedagógico que eu trouxe lá na PUC nós começamos em 2009 um processo de mudanças e avaliação dos currículos e dos projetos pedagógicos e todos os cursos os cursos podiam até fazer uma uma projeção de não fazê-la em 2009 podia fazer em 2009 até 2012 todos os cursos da universidade precisam e estão passando por processos de avaliação de projeto pedagógico por quê? porque mesmo que no início ali 2004 2005 todos tenham feito mudanças curriculares em função das diretrizes curriculares nacionais muitos outros aspectos do cenário mudaram em cinco anos quatro anos hoje o tempo de mudança é muito menor do que tínhamos há 40 ou há 30 anos atrás então a exigência de reflexão e avaliação do projeto pedagógico ela é muito mais dinâmica e não pode ser um processo solitário nós temos Brasil afora se vocês olharem experiências e relatos de situações que os projetos pedagógicos são mudados por uma direção que assume lá faz um novo projeto os outros têm que engolir fazer aquilo quer dizer não é isso que se entende por avaliação do projeto pedagógico é processo coletivo então mudar também não é fácil é sempre um momento de assumir um risco é momento de conflito é momento de divergência sem dúvida uns pensam de um jeito outros pensam de um cada um defende mas é momento de colocar as divergências na mesa é um risco sim mas é preciso passar por isso para que ocorra mudança para que ocorra definição de rota então o conflito e a divergência a serviço de um processo de avaliação alimentam o processo inovador opa ficou invertido ali né a lamúria nossa digitação estava brava aqui então a lamúria pessimista não leva a lugar nenhum ah mas mudar de novo avaliar de novo sentar de novo para que está bom assim esse pessimismo muito comum às vezes imagino que não seja tanto aqui precisa ser substituído por uma crítica construtiva e um processo dialógico bom então vem essa pergunta por que mudar a lamúria normalmente é essa para que mudar se está bom hoje nós não podemos nos enfim conformar com processos de longo prazo é claro existe uma essência que não pode mudar a cada pouco mas nós temos que estar zelosos o tempo todo pelos nossos projetos pedagógicos por que isso porque nós temos novos cenários no mundo da saúde no mundo do trabalho eu falava professora Ana professora Sidene antes na abertura então esses novos cenários eles trazem novas exigências para a formação do enfermeiro muito frequentemente de forma muito dinâmica sejam eles cenários regionalizados ou cenários nacionais mudanças sociopolíticas científico-tecnológicas exigem é um ritmo também de reflexão contínua necessidades dos estudantes a gente tem consciência de que nós temos uma geração de estudantes ingressando na universidade muito diferente do que era a minha geração quando ingressou eu não posso olhar para o estudante hoje assim como eu me entendia como estudante há 20 anos atrás há 23 24 já faz um pouquinho mais que 20 então essa necessidade de olhar para os estudantes com as características próprias do momento que vivemos hoje no país no mundo é fundamental existem necessidades em termos de exigências de uma qualidade porque os estudantes não se conformam com qualquer coisa mas existem também exigências vindas muitas vezes de lacunas de formação anterior por exemplo não sei se acontece aqui os alunos que estão aqui os professores mas é muito frequente a gente ouvir o professor dizer mas como isso aqui eu não tinha mais que estar olhando problema de redação problema de interpretação isso é coisa lá do ensino médio como é que o aluno chega aqui com essas lacunas bom se chega com essas lacunas nós temos que trabalhar com o aluno com essas lacunas por outro lado ele vem com modelos de aprendizagem muito interessantes adequados hoje em várias escolas de ensino fundamental e médio e nós muitas vezes ainda lá em modelos de 20 25 anos ou 30 anos atrás nós temos que nos adequar às exigências e também às necessidades dos alunos hoje e isso exige mudança curricular mudança de projeto pedagógico vocês vão discutir muito adequadamente tecnologias educacionais por quê? porque as necessidades hoje dos alunos são outras e como docentes precisamos aprender o tempo todo novos docentes ontem a Daniele me buscou no aeroporto quer dizer ela representa aí uma nova geração de docentes que também vem de uma formação com outros paradigmas com características mais próximas dos nossos estudantes do que nós que temos às vezes uma ou duas gerações de distância com estudante e que por outro lado tem contribuições fundamentais no projeto pedagógico que às vezes foi pensado por uma geração anterior então novos docentes na articulação com os docentes com anos de experiência anos de vivência é fundamental e por isso nós precisamos sim trabalhar na perspectiva de reflexão sobre os nossos projetos pedagógicos novas tecnologias de ensino e de aprendizagem já falávamos nisso mas também a tecnologização nós temos os estudantes vindo hoje com um mundo de comunicação tecnologia da informação enfim introjetado de forma muito diferente do que nós a gente tem aqueles termos assim dos que são nascidos dentro de um período de uma era digital e nós que somos os imigrantes que a gente aprendeu muito depois quando os nossos filhos os nossos estudantes chegam com uma outra forma de ver a questão da tecnologia das informações e o ensino precisa sim buscar a adequação e utilizar adequadamente essas tecnologias quer dizer não é só usar uma plataforma de educação à distância ambiente virtual não é simplesmente ter isso mas usar adequadamente e dentro da cultura digital que se tem hoje e fazendo obviamente sempre a avaliação desse processo e temos ainda embora já tenha passado praticamente uma década das diretrizes curriculares e mais que uma década da LDB ainda há situações que precisamos revisitar sempre como é que estão os processos de flexibilização curricular como é que estão todas as questões previstas nas diretrizes curriculares de autonomia do estudante de construção do seu próprio currículo com certa autonomia independência enfim então aspectos que certamente se repetem ou necessitam revisitação contínua bom etapas de um processo autoavaliativo trouxe aqui uma contribuição enfim existem muitas formas de se fazer processos de avaliação de projeto pedagógico trouxe aqui uma inspirada na CONAS naquilo que ela coloca como autoavaliação institucional mas adaptada um pouco para a questão de curso então o principal que se tenha um grupo que conduz a avaliação embora ela precise ter a participação de todos toda a comunidade acadêmica há que se ter uma comissão que toma frente nesses processos e obviamente uma comissão que tenha docentes discentes técnicos administrativos e representantes externos no caso nosso da saúde e da enfermagem o interessante é que tem aqui trabalhadores do serviço de saúde pensando esse processo fazer uma avaliação ou reavaliação de projeto pedagógico exige sensibilização da comunidade acadêmica aqui é o momento de sensibilização é o levar as pessoas a entender o processo o porquê do processo para que o processo enfim e a elaboração do projeto de avaliação já nesse processo coletivo o desenvolvimento propriamente dito da avaliação eu posso ter abordagens quantitativas aqui de novo digitação né mas quantitativas e qualitativas no processo de avaliação posso fazer levantamentos entre alunos docentes técnicos administrativos entre trabalhadores do serviço de saúde quantitativos mas eu preciso sem dúvida ter os momentos qualitativos sejam eles por grupos focais sejam eles para discutir as contribuições qualitativas que aparecem em instrumentos de avaliação precisa olhar para outro aspecto outra dimensão mas sistematizar as etapas de avaliação sistematizar um processo de avaliação do projeto pedagógico é muito rico ali está a produção de conhecimento que se falava lá no início que é uma das finalidades da avaliação a avaliação ela segue métodos de pesquisa segue uma sistemática para que se possa de fato produzir conhecimento acerca do curso do projeto pedagógico da graduação na integração com pós-graduação enfim bom que instrumentos a gente pode usar para avaliação do PPC existem alguns instrumentos que já estão postos e que basta a gente utilizar e muitas vezes nós subutilizamos esses instrumentos então os instrumentos de resultados de avaliações externas são instrumentos que nos trazem muitos elementos para a discussão o ENAD é um deles nós sabemos que o ENAD gera uma certa insatisfação entre o corpo discente até vou falar um pouquinho disso mas ele é um dos instrumentos ainda com muitos limites mas um dos mais consolidados talvez no cenário brasileiro em termos de avaliação externa o que é o ENAD quando a gente fala no ENAD não é só a prova mas também a prova prova ocorre no dia 21 agora é um dos instrumentos além do ENAD nós temos o questionário do estudante que está online e vocês devem estar acessando para responder esse questionário do estudante é muito importante ele é um espaço de participação do estudante nesse processo de avaliação externa é onde o estudante pode dizer para o INEP para o órgão de avaliação externa como é que ele enxerga o seu curso então é um exercício de cidadania que eu tenho a obrigação como estudante de expressar minha percepção sobre o curso e ela se dá uma das formas para avaliação externa é por meio do questionário do estudante que tem em torno de 54 questões e que está disponível então até domingo para ser respondido pelos alunos inscritos no ENAT existe um outro questionário que o estudante responde após a prova faz a prova são poucas questões eu acho que oito, nove ou dez questões sobre a percepção da prova aí o estudante diz essa prova estava adequada aquilo que eu aprendi ao longo do curso aquilo que eu tive no curso ajudou pouco ajudou muito ajudou enfim a responder essa prova esse questionário também nos ajuda a fazer uma avaliação do nosso projeto pedagógico quer dizer os dois questionários e as escolas têm à disposição esses resultados por exemplo o resultado 2007 vou mostrar rapidinho aqui alguns resultados eles são elementos para avaliação o ENAD desse ano a resposta ao questionário e que vai ser publicado no ano que vem serão elementos de contínua avaliação dentro daquele ciclo de três em três anos mais ou menos e o questionário do coordenador de curso o coordenador de curso também responde a um questionário logo na semana seguinte da prova e faz uma reflexão sobre essa prova em relação ao projeto pedagógico esse questionário ele tem sido pouco utilizado pelos órgãos externos ainda para avaliação dos cursos mas a gente tem a a indicação de que em algum momento ele também será muito bem será utilizado nesse processo aqui uma fala de um professor da universidade não sei se estadual ou federal da Bahia e que compõe também a CONAS e ele escreveu um artigo agora bem recente sobre avaliação externa incluindo o ENAD e ele traz uma fala assim em vez de encarar o exame como uma punição seja ela individual ou coletiva o aluno deveria entender sua participação como uma contribuição social como uma das responsabilidades que compõe a cidadania se o ENAD gera um conceito na verdade três conceitos conceito ENAD propriamente dito conceito IDD que compara o que sabe o ingressante com o que sabe o formando ou seja é um índice que diz se aquele aluno aprendeu alguma coisa sobre ao longo da trajetória do curso é muito ruim um índice baixo indicando que não houve aprendizado agora a gente pode ter um índice baixo porque não houve aqui a responsabilidade do estudante na hora de fazer a prova então eu sei que vocês tem prova de residência pela frente os formandos os ingressantes ainda estão ali se achando dentro do curso mas é um momento de responsabilidade não há necessidade de ter pré-ENAD se o curso é bom não precisa de pré-ENAD o que que há que se ter a consciência da importância do aluno nesse processo de avaliação sentar com tranquilidade no domingo poderá ser um domingo muito quente mas da uma até as cinco da tarde ler todas as questões que são longas eu sei todos sabemos os que conhecemos as provas vocês também já devem ter visto as provas anteriores são longas são cansativas mas não deixem de mostrar ali o que vocês são como enfermeiros em formação ou praticamente formados por quê? porque esse índice vai refletir quem é a escola de enfermagem da UF que eu tenho certeza de que é uma excelente escola e é muito ruim aparecer nos jornais como uma escola intermediária porque teve lá o conceito 3 por quê? porque o ENAD de alguma forma e todos os outros instrumentos refletem o que se querem refletir o que cada curso é então nós temos que mostrar ali temos críticas achamos que é punição bom, isso é o que está posto hoje mas não é no ENAD que a gente tem que fazer essa crítica é tiro no pé eu tenho dito isso para os nossos alunos que ir lá para o ENAD para descarregar a raiva que se tem de, sei lá do sistema educacional brasileiro de não sei o quê que não é democrático não é o lugar para fazer esse movimento movimento estudantil é fundamental mas fazer ENAD de qualquer jeito não é o caminho é muito pelo contrário no ensino privado nós temos algumas preocupações a mais com o ENAD porque ele tem um impacto coletivo para todo mundo tem impacto coletivo aquilo que eu falava lá no começo se um aluno hoje com a nota atual da UF que é 3 vai para a comunidade europeia não teria o seu diploma validado lá mesmo que ele não tenha feito o ENAD mas o seu colega fez de qualquer jeito e ele leva aquela nota por 3 anos no ensino privado além disso os ingressantes não tem acesso ao FIES por exemplo que é o financiamento estudantil público então pensem que irresponsabilidade se um grupo vai faz o ENAD de qualquer jeito e o colega que ingressa no ano seguinte não tem acesso ao FIES ou a diminuição de bolsas para a UNE então assim a responsabilidade aqui é coletiva não é porque eu estou saindo do curso estou com meu diploma estou com meu minha residência quase garantida que eu não vou pensar nos outros que vem daqui a um ano dois anos três anos e não tenho dúvidas se vocês sentarem com seriedade fizerem as questões vocês vão tirar de letra porque o curso tem qualidade só não foi mostrado no ENAD então vamos lá onde é que a gente encontra dados do ENAD eles são públicos não é por isso que eu estou dizendo aqui que a nota foi três porque esse é um dos princípios dos sinais todos os relatórios de qualquer curso vocês vejam aqui relatório de curso da enfermagem da Universidade Federal Fluminense está lá qualquer pessoa pode acessar sempre digo que o relatório síntese da área e o relatório de curso é livro de cabeceira para qualquer professor da escola de enfermagem o professor tem que saber o que aconteceu aqui também para fazer uma autoavaliação do seu processo de ensino de aprendizagem o ENAD ele é pautado nas diretrizes pode ter questão mal formulada pode pode ter problema na formulação pode mas de alguma forma ele dá também um direcionamento de autoavaliação quando eu olho lá puxa vida aquelas questões de materno e infantil os alunos erraram todas isso está escrito aqui eu consigo saber por que que erraram e aí eu faço uma análise as questões eram equivocadas ou será que o programa de materno e infantil precisa ser revisto né então é bem interessante a gente olhar para isso aqui só para relembrar vocês já devem ter trabalhado isso né mas aqui estão as notas 2007 ano que vem saia de 2009 né que eu quero ter o prazer de ver que foram melhores mas vejam só aqui nós temos os ingressantes e aqui nós temos os concluintes os ingressantes em 2007 que hoje são os formandos foram muito bem nós tivemos um máximo de 51 quer dizer um ingressante que tinha 25% do curso 20% conseguiu acertar 50% das questões um ou mais né a média foi 30 os concluintes o máximo foi 66 quer dizer a diferença aqui foi pouca por isso que o IDD foi só 3 então os ingressantes aqui foram muito bem significa que os formandos agora provavelmente vão muito bem porque foram aqueles ingressantes né e tem a responsabilidade de ir muito bem e vejam só o IDD compara o formando com a nota que ele tinha quando era ingressante então os formandos de agora vão ser comparados com a sua nota quando eram ingressantes e é muito ruim se o IDD for baixinho e alguém dizer puxa mas essa turma aí entrou e não aprendeu nada porque continuou lá a nota foi igual ou foi abaixo até como a gente vê em alguns cursos não a gente tem que buscar aqui um IDD mais alto para mostrar que essa turma ou essa universidade ou essa escola permite que o aluno realmente avance no processo de conhecimento sobre a enfermagem então uma coisa boa aqui e eu parabenizo os dois grupos da última vez é que ninguém zerou a prova agora vamos combinar que com certeza um formando que fez 14 pontos de 0 a 100 não refletiu o que ele realmente sabia deve ter feito lá preenchimento do gabarito de qualquer forma deixou passar a primeira hora e foi embora agora o que aconteceu a média do curso baixou um monte foi para 39 por causa de alguns que provavelmente fizeram isso agora com certeza grande parte o grande parte não a mediana está aqui a maioria fez 40 pontos que também ainda é pouquinho a gente não quer um enfermeiro 4 a gente quer um enfermeiro 10 9 então assim a medida que alguns baixam a média a média baixa muito e os cursos são comparados entre si pela média então não adianta eu ir bem eu tenho que ir melhor que os outros para me diferenciar dos outros podem estar pensando mas isso é muito fora daquilo que a gente acredita é um paradigma de comparação gente esse é o jogo de avaliação externa que não é só brasileiro é internacional temos críticas mas a gente só pode contribuir também se a gente se sobressair então fica aí o desafio para os alunos do Enad falem para os seus colegas e eu digo isso porque eu sou enfermeira também eu hoje trabalho na pró-reitoria de graduação trabalho na gestão institucional mas eu quero ver os enfermeiros do Brasil inteiro indo muito bem no ano passado falei aqui um pouquinho que a enfermagem foi o curso da saúde que teve as menores médias nós que queremos valorização do enfermeiro não podemos deixar isso assim a gente tem que ir bem todos nós temos que ir bem para que a área seja valorizada então aqui alguns resultados do que os alunos falaram sobre o curso no questionário do estudante 2007 o clarinho foi o que falaram os ingressantes e o escuro o que falaram os concluintes o currículo do curso foi muito bem avaliado pelos estudantes e quando eu vejo uma resposta assim eu vejo que certamente eles foram muito honestos ao responder essas questões podem não ter feito a prova com capricho lá mas as questões em geral o questionário socioeconômico é respondido com uma consciência maior então ele foi muito bem avaliado foi avaliado como integrado com vinculação entre as disciplinas é relativamente integrado a maioria ainda enxergava uma integração relativa mas estão percebendo esse processo de integração e que é muito positivo demonstra aí um curso de vanguarda adequação dos procedimentos de ensino adotados com os objetivos do curso vejam que aqui diminui um pouquinho e está muito certo o que pensou a direção e a comissão organizadora ao pensar em tecnologias pedagógicas quer dizer de alguma forma os alunos aqui em 2007 já diziam olha temos que repensar a forma de ensinar e aprender são novos tempos novos cenários e isso pode ser levado em conta no processo de avaliação avaliação do nível de exigência do curso vejam só deveria exigir ou ter exigido muito mais de mim olha aqui um grupinho dizendo podia exigir mais às vezes a lamúria é grande quando a gente faz exigências de produção de conhecimento do aluno mas no fundo ele quer ser exigido mais deveria exigir um pouco mais de mim vejam que nós temos um grande grupo aqui embora mais ou menos a mesma proporção um pouco menos tenha dito que exigiu na medida certa mais três dois três aspectos aqui sobre o corpo discente domínio dos professores para ministrar as disciplinas sim a maior parte deles sim todos então a maioria entende que há competência dos docentes e imagina que seja assim mesmo mas talvez a meta possa ser um reconhecimento e quando é para ministrar são as questões pedagógicas procedimentos didáticos tecnologias educacionais que talvez possamos avançar adequação do espaço aqui sobre instalações físicas adequação do espaço pedagógico das aulas práticas ao número de estudantes sim em todas elas só um pouquinho sim na maior parte delas sim mas apenas na metade delas sim mas em menos da metade delas então aqui temos um indicativo de que algo em termos de infraestrutura claro que fazem três anos pode ter avançado e a resposta dos alunos desse ano pode mostrar isso um pouquinho adequação do material de consumo das aulas práticas temos aqui também respostas espalhadas desde o sim em todas elas até o não em nenhuma bom então Enad o fazer o Enad e o utilizar os dados do Enad é fundamental outro instrumento de avaliação externa os cursos que tem nota 3 um conceito preliminar de curso depois do Enad não precisam mais passar por avaliação em loco então dificilmente os cursos como o da UF mesmo meu curso lá o meu não é meu é nosso curso lá dificilmente vai ter avaliação em loco porque são cursos de qualidade à medida que os alunos vão se envolvendo no Enad vão refletindo ali a qualidade e possivelmente não haverá comissões do Inep que venham aqui para olhar de perto as instalações e a organização pedagógica agora isso não nos isenta de avaliar constantemente o curso e garantir que se mantenha aquela qualidade e aí os instrumentos de avaliação em loco que avaliam organização didática pedagógica corpo decente docente técnico administrativo e infraestrutura são também instrumentos interessantes para serem utilizados no caso da enfermagem principalmente o de bacharelado porque o instrumento de licenciatura ele é para as outras licenciaturas e a enfermagem não cabe muito bem ali mas também pode ser olhado certamente do ponto de vista das práticas pedagógicas principalmente como é que eu poderia usar esse instrumento então ele é um instrumento que está lá que foi elaborado que tem também foi aperfeiçoado agora de novo em setembro foi publicada nova versão ou última versão eu poderia usar por exemplo como um checklist tem lá os indicadores é quase que um radar para ver onde é que eu ando se eu tivesse uma avaliação externa como é que eu me sairia poderia-se fazer uma simulação de avaliação entre departamentos quer dizer um departamento pega o instrumento e vai avaliar o outro departamento um exercício de ser olhado e olhar o outro identificar em que medidas os critérios são atendidos e colocar como meta atingir os 5 em cada indicador então o instrumento de avaliação externa ele é assim para cada indicador ele avalia de 1 a 5 e é interessante a gente ter como meta os 5 e tentar enxergar que caminho tem que fazer para chegar no 5 naquele indicador pode passar os indicadores hoje são esses aqui organização didática pedagógica vem aí o alinhamento ao PDI da instituição as instâncias deliberativas a adequação às diretrizes os programas das disciplinas a adequação dos recursos de infraestrutura aos objetivos então tem lá objetivos lindos programas ótimos e a infraestrutura tem que estar adequada procedimentos pedagógicos aqui vem como é que está sendo o processo de aprender e ensinar atividades acadêmicas que são disponibilizadas aos alunos e nas quais eles se envolvem em que medida eles se envolvem e a própria autoavaliação é um indicador quer dizer se há autoavaliação outra dimensão espaços físicos tipologia dos ambientes bibliografia básica e complementar periódicos então a infraestrutura e a outra dimensão corpo docente técnico administrativo a questão do coordenador a questão do NDE que é o núcleo docente estruturante a titulação e experiência dos docentes a produção dos docentes às vezes o pessoal que não está vinculado a pós acha que não precisa produzir mas é um indicador e talvez um indicador interessante de integração de pós com graduação e a formação dos técnicos administrativos se poderia transformar isso naqueles gráficos de radar eu fiz aqui uma simulação sem olhar para os indicadores pensar puxa nesse indicador aqui no 4 eu estou lá no 2 no outro já estou no 5 mas o que eu vou fazer para preencher esses espaços e pode dar mais um clique e preencher todos eles e alcançar os 5 em todos então é uma forma de se olhar para esse instrumento e fazer uma autoavaliação a partir dele Pró-Saúde o curso da UF está no Pró-Saúde 1 e 2 também eu acho está no Pró-Saúde eu tentei olhar um pouco mais mas até não consegui mais vir mas a UF tem outros cursos também no Pró-Saúde 2 que além dos da Odonto Medicina e Enfermagem então existe aí uma possibilidade que certamente a seleção para o Pró-Saúde já indicava um currículo mais próximo às diretrizes curriculares mas ele também veio para fomentar o avanço dos currículos e aí é importante que a gente use o próprio instrumento por quê? porque ele está adequado às diretrizes do SUS e às diretrizes curriculares então eu posso fazer a mesma coisa esse mesmo radar eu posso usar para ver como é que eu estava no início do Pró-Saúde como é que eu estou hoje depois de três anos foram três? dois? é, três, né? porque teve aí aqueles anos meio esticados ali então eu posso ver bom, na orientação teórica será que eu já consegui chegar no três? no caso aqui são três estágios que o instrumento apresenta nos cenários de prática e na orientação pedagógica posso fazer o próximo? pode então talvez hoje depois de três anos já se verifique ter alcançado o estágio três em todos os indicadores do Pró-Saúde essa era a meta quer dizer o Pró-Saúde as escolas que foram contempladas com Pró-Saúde a meta é que se alcançasse o terceiro estágio em todos os eixos e vetores então é importante que a gente olhe claro que as avaliações do Pró-Saúde nos levam a fazer esse movimento mas é interessante sistematizar esse processo também na forma de produção de conhecimento bom além dos instrumentos externos é óbvio que não se pode ficar só nos instrumentos externos mas não se pode prescindir dos instrumentos externos que estão aí que são de alguma forma auxiliam nesse processo de avaliação com instrumentos externos agora instrumentos próprios de autoavaliação devem ser desenvolvidos na instituição no curso nas unidades importante que esteja articulado sempre com autoavaliações da instituição quer dizer não ficar de forma isolada desarticulada com o processo maior mas eu posso aí trabalhar com muitos instrumentos instrumentos de satisfação então em que medida o corpo dissente os alunos estão satisfeitos com todos os processos do projeto pedagógico a satisfação do corpo docente e técnico-administrativo com todas as dimensões e aspectos e indicadores previstos nesses instrumentos avaliação de disciplinas quer dizer como é que está a avaliação na perspectiva do aluno e também na perspectiva do docente quanto a organização quanto a ação docente quanto a própria avaliação do dissente nesse processo é bem interessante isso aqui antes quando a professora Cidene a professora Ana falavam da articulação de pós e graduação um indicador num dos nossos instrumentos de autoavaliação lá na PUC nós instituímos um indicador que avalia em que medida os professores que são do pós são quer dizer qual é a avaliação que eu tenho dos professores do pós na graduação e aqueles que são exclusivamente na graduação por quê? porque o que a gente imagina? que o investimento de uma instituição em pesquisa em fomento à pesquisa ao pós-graduação tem que refletir onde? lá na qualidade da graduação e aí a gente foi ver que na maior parte dos cursos a qualidade percebida pelos alunos era muito semelhante entre professores credenciados e não credenciados no pós mas em vários os professores do pós tem uma insatisfação geral dos alunos e aí a gente está justamente indo mais a fundo nesse 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 aspecto para identificar bom pode ser condições para o professor pesquisador que está com muita hora para uma coisa não está com enfim mas é também muitas vezes uma questão cultural aluno de graduação aula de graduação dou de qualquer jeito e meu investimento de tempo vai no pós e vai na pesquisa então outro aspecto que a gente usou também como indicador a titulação seus professores especialistas qual era a avaliação que os alunos tinham em relação aos especialistas claro que não era essa pergunta para o aluno ele faz uma avaliação da disciplina depois por procedimentos estatísticos a gente identificou como é que eram avaliados os especialistas os mestres e os doutores qual foi o achado não os mestres foram os melhor avaliados talvez porque quer dizer uma intuição a gente ainda está estudando isso e vai estudar um pouco mais a fundo ele tem uma formação de pesquisa já e portanto também usa a própria pesquisa nos seus procedimentos pedagógicos mas ele não está totalmente voltado a pesquisa e portanto muito dedicado a graduação então são indicadores interessantes obviamente não definitivos conclusivos nem um indicador sozinho dá conta de uma avaliação mas são coisas interessantes expectativas de ingressantes e avaliação com formandos os formandos assim como lá no ENAD eles têm eles estão num momento privilegiado de poder olhar o curso como um todo e tem uma contribuição importante então nós temos um processo de avaliação com formandos e que por outro lado compara com as expectativas o ingressante ele vem para o curso com um eu já estou quase concluindo acho que também já estou queimando no tempo o ingressante ele vem com expectativas porque ele tem uma ideia sobre o curso que vem do senso comum ou ele ouviu sobre o curso ou ele vê divulgações do curso enfim e tem uma determinada expectativa e eu preciso ver se essa expectativa foi alcançada ao final do curso também e avaliação com egressos então ver como é que está a interação dos egressos no mercado ou no mundo da saúde então aqui uma citação de uma de colegas de CPA da PUC de São Paulo e elas começam um artigo assim avaliação apenas é uma parte do processo ela serve para identificar potencialidades e limitações iluminando os aspectos necessários a serem aperfeiçoados porém ela de nada valerá se a realidade não for transformada para melhor então avaliar por avaliar também não é o caso de fato precisa envolver e ter a perspectiva de mudança nesse processo muito obrigada fico à disposição do que Obrigado.